Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Rocket League, galera. Eu estou aqui novamente com o Richard, né? Ou, mais preferido aí, o Rasgabush. Mano, salve aí, mano. Pô, é, chegou chatuba, hein? Atenção, chegou chatuba. Vamos colachar. Galera, a gente vai estar jogando hoje uma partidinha competitiva, beleza? E assim que começar essa partida, mano, a gente volta, beleza? Aí, galera... O que é isso? Aí, galera, vai começar aqui a partida aí, ó. Como vocês já podem ver. Tá preparado, Richard? Vocês já podem ver e já estão vendo. Vai, garoto. É muita pressão, cara. Jogar um competitivo contigo ainda. Ah lá, vai, 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 vai. Chega lá primeiro, chega lá primeiro. Ah! Explodiu o cara sem querer, mano. Foi sem querer que eu explodi o cara. Não, foi sem querer mesmo. Vai, Richard. Nossa, só trisquei nela. Boa. Uh, caraca, tá com o alto. Vai. Vai. Toma. Toma, toma, toma. Boa, galera. 1x0 aqui pra gente, ó. Os caras têm um especialista no time deles, Richard. Vamos tomar cuidado, porra. Deixa eu ir. Fica aí. Cara, vou pra Cassite, mano. Vai. Vai, credo. Cuidado, cuidado. Golaço. Que golaço. Nossa, velho. Que golaço. Uou. Tá louco, moleque. Se liga, ó. Delícia, maluco. Que delícia, cara. Que golaço. Obrigado. Ó. Obrigado. Fui falar obrigado pro cara. Fica aí, fica aí. Hum. Ah, já é. Opa, não pegou tudo. Cuidado, Richard. Vai. Sai pra lá, bola. Vai. Bora, 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 bora. Cuidado, cuidado, cuidado. Precisa de tu, hein. Boa. Nossa, boa. Ai, meu cunho. Ah. Achei que tinha sido gol, tu acredita? Também achei. Bom. Volta vazado. Boa, Richard. Valeu. 2x0 pra gente aqui, galera. Até agora tá tranquilo, né? Manda na área. Ah, não deu. Toma. É, toma nada. Volta pra área. Uts. Tira aí. Ah. 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 Fiz o gol pro cara ainda, velho. Se liga. Mas não ia dar. De qualquer jeito ela ia entrar, ó. Ah. Ah lá. Bora, Richard. Deem tempo pra ele empatar. Só que não vamos deixar, não. Vai, vai. Vamos ganhar, caralho. Vamos ganhar, bora. Ai, eu vim pegar o turbo. Sai pra lá, bolinha. Tira daí, tira. Boa. Ah. Vai, 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 vai na bola. Vai na bola. Manda na área. Ah, velho. Eu errei. Ah, que isso, velho. Vai no gol. Cuidado, Richard. Eita, porra. Ah, cara. Foi mal. Boa. Ah, fila da mãe. Ele errou, ele errou. Cadê tu? Opa. Ah, eu vou, eu vou. Vai, vai, vai. Boa. Caraca, o que eu fiz aqui, gente? Nossa. Olha o gol, Richard, ó. Ah, o cara me bateu, velho. Dá pra me seguir na jogada. Toma aí também, ô vacilão. Sai. Boa. Boa, Richard. Boa, Richard. Ah, mano. Vai. Ah, não deu. Nossa. Boa. Será? Ah, não. Ah, não. Vamos pra lá. Mano do céu, o que que eu fiz? Nossa, eu capi bonito agora. Ah, errei, Richard. Tira aí, tira, Richard. Tira, Richard. Boa, valeu. Galera, o jogo tá disputado aqui, mano. Sai, 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 sai. Vem, Richard, vem pra área, vem pra área. Ih, o cara levantou. Ele errou, ele errou. Área, área, cadê tu, cadê tu? Ah, velho. Ah, tu tava aqui. Ah, agora a gente tomou. Volta correndo, volta, volta. Falta um minuto. Vai, Richard. Ai, velho. Vou ficar aqui pelo meio, aqui, mano. O que se ele... Boa, garoto. Vai, sai, sai, sai. Ah, tira. Ô, Richard, bate pro lado. Ah, já era. Porra, velho. Tirou? Caraca, eu já tinha até... Já tinha até olhado pro outro lado, velho. Na moral. Vai, tira. Ah. Ah, o cara me bateu, velho. O cara é covarde. O cara me bateu. Tira essa bola daí. Boa. Vai, Richard. Dez segundos. Ah, vamos ganhar. Mano do céu. Ah. Tira, 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 tira. Boa, rapaz. Ganhamos, velho. Caraca. Galera, essa daqui, mano, a gente ganhou a primeira parte. Só que a gente vai jogar uma segunda, né? Não, Richard. Vamos. Seguida, mano. É tuas partidas. Tem pra ver, porque... Vambora, vambora. Aí, ó. Subi pra divisão 4 de novo do desafiador 2. Ganhamos de... O quê? Foi 2x1, né? Boa, Richard. Ganhou um deck espert, cara. É, cara. Um especialista. Assim que começar a outra partida, galera, a gente volta, beleza? Vamos encontrar aqui nova partida. E já, já a gente volta. Aí, galera. Vai começar aqui a partida. Já tá contando, ó. Richard, aquela bola que você tirou, na moral. Eu já tinha olhado pro lado, já, cara. Já tinha tirado a mão do controle. Eu também. Bateu na quina da trave, maluco. Puta que pariu. E na hora que eu vi que não veio, deu barulhinho... Vai, você, vai. Não deu barulhinho do gol. Obre o pulo. Ó o gol. Ah, vai te chutei bem torto ainda. Ah. Vamos tirar, vamos tirar. Ah, que isso, velho. O cara pulou certinho. Ah, não. Aqui não é da... Ah. Caraca, galera. A gente já começou perdendo a segunda partida, ó. Ô, Richard, dá tempo, cara. É muito tempo ainda. Bora, bora. O cara fez o gol, o belo chute do cara, mano. Vai, 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 você. Ah. O cara de ré. Nossa. Tá doido. Ele foi de ré? Foi de ré, maluco. Nossa. Eu que fiz o gol pra ele, Richard. Oito. Meu Deus do céu. O que é isso? Caralho. Tu viu o que o cara fez? Não vi, não. Não reparei, te dei. Ele bateu de ré e tirou de uma forma muito rápida. Ah, só. Vamos tentar virar, Richard. Pelo amor de Deus. Ai. Quero perder, não, velho. Selvagem. Olha ele me xingando. Ah, pelo amor de Deus, cara. Maluco do céu. Ele tá sendo estrupado nessa segunda partida aqui. Semipro, cara. Esse é calor, rapaz. Semipro. Tô sendo estrupado nessa segunda partida aqui, galera. Tira, Richard. Tira, Richard. Tira. Caraca, eu fui babando. Ah, pelo amor de Deus. Acho que o 3x0 mexeu comigo. Tá pressionado? Tô pressionado. Ah, fila da mãe. Boa, Richard. Boa, Richard. Gol laço, rapaz. Aí, galera, ó. 3x1. Acho que dá tempo ainda. O que você acha, Richard? Vambora. Maluco do céu. Vamos, não vamos perder, não. Vai, vai você. Caraca. Encostei nela só de raspão. Filha da puta, mano. Ah. Nossa, ele errou. Boa. Vai, leva. Nossa. Ai. Erra uma, Maluco. Ah, filha da... Boa. Vai, garoto. Vai. Ah, não. Eu errei. Ah, filha da mãe, bicho. Como que eu errei esse gol? Ah. Não deu nem pra pescar. Olha lá, o cara me xingou ainda, velho. Tu é muito ruim. Que dó. Beleza, filha da puta. Eu vou jogar agora. Cala a boca, teta de frango. Não, deixa. Deixa o teto de frango. Vamos jogar com ele. Nossa, Richard. A gente tem 2 minutos e 40 segundos pra empatar essa bodega. Ai. Ai, ele pulou certinho, velho. Mas dá tempo. Dá tempo, pô. Se a gente não tomar mais. Ah, mano. Nossa, vai ter na quina. Ah. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Isso que faz a... Turbo faz falta. Boa. Boa. Boa, Richard. De golaço. Chupa essa piroca. Caraca, chupa essa piroca. Não, o que a gente tem ganhado esse vacilão. Mano do céu, tá osso. Eu vou, fica aí, Richard. Fica aí. Nossa, o cara passou ali e errou, hein. Ah. Boa. Boa, garoto. Tô sem. Ah, foi mal, velho. O cara é cagão. Ele pulou na hora que eu bati. Maluco do céu. Vambora, vambora, vambora. 4x2. Será que dá tempo, Richard? 1 minuto e 40 segundos. Eles estão zoando pra caramba, velho. Pelo amor de Deus. Vai, vai você. Vou ganhar, caralho. Nossa, velho. O que esse cara tá fazendo? O quê? Deu nem tempo de acertar a bola. Tá louco. Só mesmo bater nela aqui agora eu consegui. Ah. Ah. Vai, Richard. Vem, 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 Richard. Vai, 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 vai. Ah, cacete, mano. Aí, a bola aí. O cara tá em cima de mim aqui, velho. Nossa. Ah. Acho que é mais difícil da minha vida. Essa daqui. Teve mais difícil. É louco, velho. Esses caras são muito... Porra. Ah, errei a bola aqui, velho. Bate. Boa. Vamos, Richard. Vamos tentar... Caraca. Valeu. Brigadão. Valeu, cara. Belo chute. Ô, Richard. Dá tempo, cara. Dá tempo. Tu tá carregando. Vai. Aí, vai pra lá, bola. Tô sem turbo nenhum, Richard. Eu também. Ah, mentira. Vai, garoto. Tirei. Vai, garoto. Vamos levar, vamos levar. Ah. Vai. Não. Que isso, Richard. Tu parou na minha frente, cara. Eu fiquei nervoso. Ah. Ah. Ah, 10 segundos, Richard. Manda ela pra cá de novo. Boa. Vai, Robert. Ai, ai, ai. Já era. Acabou, Richard. Ai, Jesus. Meu Deus. Acabou, acabou, acabou. Não. Ah. Não, mas tá bom, cara. Maluco do céu. A gente tentou aí, pessoal. Galera, ficou de 4x3 pra eles. Vocês viram que a gente tentou ir até o final. A gente não desistiu. Eu sou muito burro. Aquela hora que eu tava sem turbo, eu errei um gol feito. Entendeu? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado aí, vocês já sabem, né? Deixa aquele joinha aí pra tá fortalecendo. Manda um salve aí, Richard. Falou, galera. É nóis. Tamo junto. O link do canal do Richard tá aí na descrição pra você que ainda não conhece, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.